A Morde Mãe conta a história de três mulheres, a Lourdes, a Vitória e a Thelma. A Lourdes é a Regina Cazé, que a gente conhece quando ela tá fazendo entrevista pra trabalhar na casa da Vitória, que é a Thaís Araújo. Aí a gente conhece um pouco mais a história dela. Quando ela era jovem, e ainda era Lucy Alves, lá no Nordeste, ela tá grávida e tem uma complicação na hora do parto, então ela tem que ir pro hospital. E aí ela deixa os filhos com o pai, só que esse pai é tão gente boa que enquanto ela tá lá tendo um filho, ele vai e vende uma das crianças e essa criança vai parar no Rio de Janeiro. Aí quando ela volta, tipo, ela percebe, né, que o filho dela sumiu e ela pergunta o que aconteceu. E o cara fala, bom, eu vendi. Olha, o seu filho virou esse bolo de dinheiro aqui. Ela fica tão brava com a situação que ela empurra ele e ele bate a cabeça na parede e sangra. E ele acaba morrendo, pegar meus filhos e foi embora pro Rio de Janeiro tentar achar meu filho perdido. Ela pega as crianças e ela descobre que tem uma criança abandonada lá, um bebê. Aí ela fala, putz, é um sinal, né, porque eu acabei de perder um filho e achei essa criança aqui. Então eu vou pegar ela pra criar. Aí ela fica com cinco filhos. O Rian, que é o Thiago Martins. A Erika, que é a Nanda Costa. A Camila, que é a Jéssica Ellen. O Magno, que é o Juliano Casarré, mas que a gente só vai chamar ele de Adalto Chupetinha nesse resumo em qualquer outra ocasião que ele apareça, porque é isso que vai acontecer, então vocês se acostumem. E tem o Domênico, que é o filho perdido. E a gente descobriu no vídeo passado que a gente fez sobre amor de mãe, que a gente errou várias informações, que esse filho perdido é o Humberto Carrão. A Vitória, como a gente já disse, é a Thaís Araújo, que ela perdeu um filho aos seis meses de gravidez. Bom, ela é advogada e ela é meio a personagem da Viola Davis naquele seriado How to Get Away with Murder, que na Globo tem um nome maravilhoso de lições de um crime. Então, durante um flashback, mostra ela ensinando o cliente dela, que matou o caseiro, como que ele se livra de ser culpado no julgamento. Como ela é uma advogada maravilhosa, o cara realmente sai como inocente. Só que a mãe do caseiro morto tá no júri e ela fica injuriada, desculpa, isso não foi um trocadilho intencional, ela fica injuriada ao ver que o cara que matou o filho dela tá saindo livre. Ela tá muito brava e aí na hora que elas estão saindo do tribunal, ela sai correndo na fúria do amor de mãe ali e empurra a personagem da Vitória numa cadeira e tipo assim, ela bate a barriga e é nisso que ela acaba perdendo o filho. A Thelma, a terceira personagem, é uma mulher que a gente conhece enquanto ela tá... Ela passa mal enquanto ela tá andando na rua e ela é salva pela Regina Cazé. Que vejam, tinha acabado de sair da entrevista na casa da Vitória, que é pra mostrar que tá tudo escrito, tá tudo interligado, o MacTube já estava escrito... Bom, e na hora que a Regina Cazé tá se despedindo, ela cai feito um saco de batata no meio do saguão do hospital e aí tem que fazer exame e tal, e aí eles descobrem que ela tá com aneurisma. Pra melhorar a situação da personagem da Thelma, o aneurisma é muito difícil de operar, então o médico acha melhor não. Então o que acontece é que meio que a Thelma tá aí condenada à morte, né? E num flashback, essa novela gosta muito de flashback, a gente descobre que ela cuida sozinha do filho, porque o marido dela morreu num incêndio. Então tipo, ela não quer contar isso pro filho, né? Porque ele é a única pessoa que ela tem no mundo. Pelo menos não agora. O filho dela, só pra constar, é o Chay Suede. Tá precisando o quê? De uma Maria da Paz aparecendo pra oferecer um bolo mágico pra esse pessoal, pra dar um alegrado, um chão de pilares, um mumuzinho pra começar uma esquenta, não sei. Bom, a Camila tá se formando em história, é o grande orgulho da Lourdes, e ela faz um discurso super bonito sobre educação, inclusão, como que é difícil se formar vindo de uma família mais humilde e tal, e é bonito. É bonito principalmente em 2019, mas isso é novela e a gente quer saber de treta. Cadê o conflito, né? Cadê a ação? Vamos lá. Adalto Chupetinho. Adalto Chupetinho é casado e ele tem uma filha, só que a mulher dele tá em coma faz tipo anos. Então ele vive no hospital e convive muito com a Isis Valverde Médica. Um dia ele tá voltando pra casa, ao som de uma música do Caetano Veloso, e do nada ele acha um cara que tá estuprando uma mulher num beco. Aí o Adalto Chupetinho se sente no dever de ajudar, só que na ânsia de fazer o bem, ele acaba matando o cara. Quando ele finalmente chega em casa, ele conta à mãe, tipo, eu meio que matei um cara. Aí ela fica, Putz, que merda, meu filho cometeu um crime. Mas lembre-se, a novela chama o quê? A novela chama Amor de Mãe. Então ela olha bem pra cara do Adalto Chupetinho e fala, não se preocupa, a gente vai dar um jeito nisso. E acaba aí. E aí toca uma música do Gonzaguinha. E é isso. E essa foi a novela Amor de Mãe. Você conta pra gente se você gostou, se você achou que tinha excesso de músicas do Gonzaguinha, se você está feliz com essas três personagens, se você ficou um pouco triste, porque é um pouco de tragédia demais, se você gosta de ter ouvido uma música do Fábio Júnior, conta aí o que você achou, o que você espera dessa novela. Curte, compartilha, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá seu like. Eu sou a Larissa, esse é o Coisa de TV, e até o próximo vídeo.